Uma dica pra vocês aqui, de transformação, minha base, dois aninhos, essa minha base já tá com costura, com tudo. Dobrei meu papel, conferir se tem papel embaixo, vou copiar exatamente como está aqui na minha base. Vou pegar essa canetinha aqui. Aí vocês veem, ó, copia, essa minha base já tá com espaço de costura, tá? Copia. Aqui terminaria o meu corpinho pra fazer vestido, tá bom? Eu não quero fazer vestidinho, eu quero fazer um cropped, tipo o que vocês viram fazer esses dias pra minha filha. Resolvam aqui o quanto que vocês querem aumentar esse cropped e pensem na bainha. Vou colocar quatro centímetros, que aí eu uso uns dois, três pra bainha. Vai ficar maiorzinho, porque eu quero que esse cropped fique na linha da cintura, na próxima da região ali do umbigo, tá bom? Ó, prolonguei. Aí, o que que a gente vai fazer agora? É, quatro centímetros eu prolonguei. Eu não quero essa alça larga, eu quero transformar essa alça. Aqui é meu pescoço, correto? Então, eu vou entrar aqui no meu pescocinho, vou entrar um centímetro e meio a mais, vou descer aqui no meu pescoço um a mais, tá? Vou deixar essa alça pensando assim, tá gente? Vou perder um centímetro de costura, então eu quero essa alça pronta com três e meio e mais um de costura. Deu pra entender o que que eu fiz? Deixei as minhas costuras e minha largurinha aqui vai ficar três e meio, tá bom? Tentando desenhar o contrário, porque eu tô com a câmera frontal. Aí, nós vamos pegar nossa curva francesa pra redesenhar esse decote e essa cava. Vou vir aqui, ó, vou refazer minha cava. Vou até descer aqui um pouquinho na lateral também, gente. Vou descer aqui na lateral um centímetro, só um centímetro, vou ser mais que só. Aí, vou vir, ó, e vou fazer isso aqui. Meu decotinho, um e meio, lembra? Aqui um, aqui um e meio. Aí, vocês podem vir, ó, mexendo com a curva. Opa! Vocês não tão vendo? Aí, vocês podem vir aqui mexendo com a curva. De uma forma que vocês gostem do decote. Eu tô desenhando com a canetinha, gente, pra vocês poderem ver. Mas eu confesso que eu gosto de fazer com o lápis. Se eu errar, eu tenho como consertar. Feita essa frente, nós vamos partir pras costas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu cortar aqui. Cortar na minha base. Vocês vão entender por que que eu vou cortar na minha base. Cortei aqui, cortei aqui. Dobrei o papel. Agora, eu vou copiar minhas costas. Minha base costas tem abotoamento. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou deletar esse abotoamento, porque nós não vamos fazer abotoamento. Tá? Aí, eu vou vir aqui, vou copiar minha base. Copiar minha base. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Lembra que na frente eu alterei 4 centímetros? Na barra. Vou alterar aqui também 4 centímetros. 4. Vou prolongar logo aqui na lateral. Isso. 4 aqui. Aí, vocês escolham como é que vocês vão fazer a bainha. Tô aqui pensando, o modelo que eu quero, não vou nem precisar sair 4 aqui. Vou poder descer menos. Vou subir 1 centímetro aqui, depois vocês vão entender por que. Aqui vai ter 3 só. Aqui eu vou deletar. Deletar. Aí, o que que nós vamos fazer? A nossa frente. Esses valores aqui, ó. Que eu marquei na frente. Nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Lembra que eu tirei 1,5. Deixei 3,5. Ó. Tô vendo que eu liguei errado aqui, ó. Aqui, na frente, era pra me ter ligado aqui. Que aí, já fica meu espaço de costura. Liguei errado aqui, ó. Já bem que eu não cortei. Então, ó. Nas minhas costas, eu vou fazer aqui. Então, a minha cava costas. Opa. Marca aqui também logo, ó. Vocês também desceram 1. Isso. Aí, aqui, eu refaço a minha cava. Por que que eu tô refazendo a cava, gente? Porque isso aqui tudo eu vou jogar fora. O que vai valer vai ser esse desenho que eu tô fazendo aqui. O meu decote, eu não vou mexer nele aqui ainda. Porque vocês vão ver que eu não vou fazer uma costinha inteira tradicional aqui. Eu vou fazer um truque. Fazer algo diferente aqui pra vocês. Pegar minha tesoura. Aqui no decote, eu vou cortar na base. Ombro. Aqui, eu já vou cortar na cava nova que eu desenhei. Depois, se vocês, por acaso, quiserem cavar mais, vocês vão poder cavar. Essa transformação, tá? Transformação, gente, é muito a nossa percepção, tá bom? Lembra que aqui, eu só deixei 3 a mais. Vamos ver a deletar. Pronto. Então, por que que essas minhas costas eu resolvi deixar inteira? Pra parar logo aqui à frente, tá bem? Cuidado aqui no centro da frente, pra não ficar formando uma inclinação, tá, gente? Tem que ficar um ângulo de 90 certinho. Ó, eu quero camiseta, tá vendo? Tá bem estreitinho aqui o meu ângulo. Pronto. Vou importar ali embaixo, eu desci um centímetro, quero que fique mais cavadinho. Essa é a minha frente. Aqui é meu fio, tá, gente? Onde tá essa dobra? Deixa eu acentuar aqui. Aqui é meu fio. Lembra que eu falei que essa minha base é dois anos. Se vocês forem forrar e embutir aqui, nós vamos cortar duas vezes, tá? Aí, vamos lá. O que que eu quero fazer de diferente nessas costas? Vocês lembram que eu marquei, mas não desenhei? Por quê? A gente vai ligar esse ponto aqui, que a gente marcou da cava, aqui na nossa cava. A gente vai fazer uma curva. E depois a gente vai marcar este ponto da nossa cava, aqui embaixo, nesse ponto da cava. Hum, ela tá melhor, ó. A francesa que eu uso pra adulto. Só que aí, o que que nós vamos fazer, ó, gente? Ó, um pedacinho aqui, a gente não vai fazer completo. Vou virar pra vocês. A gente não vai poder fazer de uma vez só. Porque a minha alça é aqui, tá vendo? Onde eu tenho que marcar. Eu vou fazer um pedaço. Ou uma linha de apoio, como vocês quiserem chamar. Entra aqui, pontinha. Pontinha, pontinha. Vou botar no meu papel. Vocês vão fazer uma linha de apoio. E depois, ó, vocês continuam. Ou deste lado, ou desse lado. Do jeito que vocês acharem melhor. Acho que continua sendo melhor aqui. Isso, gente, se vocês quiserem fazer na régua. Vocês podem ver que eu já fiz até uns traços pra mão livre. Ok? E nós vamos cortar aqui, ó. Nós vamos cortar aqui. Deu pra entender? Aí, agora, a gente vai fazer uma linha, ó, ligando pra cá. Eu confesso pra vocês que, pra mim, é muito mais fácil desenhar a mão livre. Do que usando a régua, tá? Mas aí, vocês podem fazer o que vocês acharem melhor, ó. Ok, gente? O que nós vamos fazer? Essa parte aqui, ó. Vai ser o fio. Vai ser o fio. Lá da nossa peça. Na verdade, vocês estão conseguindo entender que o nosso molde é só essa parte aqui do meio que a gente riscou de preto. Vai ser isso aqui o nosso molde. Vai ser isso aqui o nosso molde, tá? Deixa eu cortar. Pra vocês visualizarem melhor o que nós fizemos. Ó. E a gente perde só isso aqui, ó. A gente só quer isso. A gente só tá querendo isso aqui, ó. Tá vendo? Que essa parte do ombro casa aqui e essa parte do ombro casa aqui. Sabe que agora que eu tô aqui pensando? Que modelagem tem disso, tá, gente? Modelagem a gente vai pensando já na peça pronta. Quando eu deixei aqui menor, eu não pensei em forrar e fazer tudo duplo. Agora, eu já tô pensando em forrar e fazer tudo duplo. E tô pensando numa outra situação pra facilitar a nossa vida pra embutir. Como eu sei que muita de vocês ainda não tem noção de costura, fazer isso aqui duplo embutido não vai ser tão simples. Não é difícil, mas pra quem já costura é mamão com açúcar. Pra quem ainda não tem tanta habilidade, vai ficar difícil. Sugiro a vocês a gente modelar umas alcinhas aqui, ó, pra gente amarrar. A gente faz as alcinhas pra amarrar. Vai ficar muito mais fácil, simples, pra vocês embutirem. Aí, a gente pode até construir junto essa costura. Vou fazer uma emenda aqui, tá, gente? Pra essas minhas costas voltarem, ficarem do tamanho dessa frente. Eu não vou cortar porque eu não quero a frente curta. Tão curta, tá? Vou emendar. E nós vamos fazer essa modelagem aqui. Vamos fazer junto, lógico? Ó, tá com quase seis centímetros. Metade. Quatro e meio. Quatro e meio. E vamos... Marcar. É que a tira vai ser toda ela dessa largura. Não precisa, né, gente? Ela vai ser quatro e meio aonde vai ser costurada, né? Não precisa ser esse comprimento duro. A gente pode deixar o comprimento dessa tira, ó. No máximo uns vinte e cinco centímetros. Mas, máximo mesmo, tá, gente? Vinte e cinco tá dando aqui, ó. Vinte e cinco tá dando aqui. Deixa eu esquadrar aqui. Aí, eu não vou deixar essa ponta quadradinha. A gente pode vir aqui, ó. Ou vocês usem a francesa. Ou vocês cortem a mão mesmo. Nossa alça. Se vocês não quiserem fazer redondo, também pode fazer, tipo assim, ó. Quadradinha. Tá? Faz do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou fazer redondinho. Eu vou cortar quatro alças dessa. Tá? Meu fio. Meu fio. Eu vou cortar quatro alças dessas. Quatro vezes. Certo? Vocês entenderam que aqui também vai ser duplo. Então, nós vamos cortar também quatro vezes. Quatro vezes, gente. Mas, pensando que essas quatro vezes serão dois pares, tá? E eu quero corrigir aqui. Vou fazer uma colagenzinha aqui. Porque eu quero aumentar um centímetro aqui. Tá bom? Tá? Gente, cola tem que ser tenaz, né, gente? Faz uma colagenzinha. Ai, gente. Eu vejo meus alunos sofrendo, gente. Primeiro eu colo. Vocês vão me ver fazendo aqui. Eu sempre primeiro colo pra depois marcar as medidas. Eu fico vendo meus alunos lá sofrendo no papel. Bota a medida pra depois vir marcar um centímetro. Então, pode usar a própria frente, ó. Se quiser. Aí, pode usar até a francesa de adulto mesmo aqui, ó. Já vou apoiar ali onde tá desenhado e vou trazer pro nosso aumento. Já fiz minha correção. Eu vou ver se eu corto essa blusa com vocês, esse cropped. Pra gente poder montar junto. Então, ó. Ficou assim. Frente, costas e alça. Quem já tem habilidade, não precisa dessa alça, tá, gente? Consegue fazer de uma forma que vai ficar embutida, tudo embutido, tá? Eu tô pensando na alça pra quem não tem habilidade com costura. Aí, a gente coloca a alça já costuradinha aqui no meio. Tá bom? É isso.